Mequê, mequê, família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, é o Predador de Notícias, Prodígio assume estar disposto a cair com valete, amor está no ar, Preto Show felicita sua amada no dia do seu aniversário, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, e a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto, vou ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, Prodígio assume estar disposto a cair com valete, segundo escreve aqui o site, se agora aguenta, numa entrevista do canal Cano Cortado, no programa artigo 40, podcast do Inamoto e David, Prodígio foi questionado se estaria disposto a cair com valete e ele, como sempre, com categoria, assumiu estar 100% disposto a cair com qualquer fazedor de rap, o mesmo foi e escreveu isso, estou disposto a cair com qualquer fazedor, é por isso que eu faço rap, mas essa pergunta é mesmo para mim? Perguntou ainda o Prodígio, continuando, o 2da acrescentou que não existe nenhum mano que faça rap como ele, não esteja disposto a cair desde que faça sentido, porque ele não dá boleia. Para finalizar, o mesmo ainda enfatizou que não existe um mano que faça hip hop que eu sinta que genuinamente esteja disposto a nadar na água, que eu estou disposto a nadar por ele, eu vou dedicar a minha vida a ele, ele vai acordar com uma música todos os dias. Assim disse o Prodígio sobre a pergunta que foi feita pelo Inamoto e o outro mano lá, David, nos seus podcasts, né? E também como eu disse lá no comecinho, epa família, não sei se eu posso comentar isso, Prodígio é carga, né? Prodígio canta muito, né? Ele canta muito, mas valete também é fogo, né? Isso é uma opinião assim que tipo, você fica assim meio que, porque Prodígio é carga, valete é carga. Eu acho que os dois fazendo uma música ou alguma coisa parecida sairia bem, tá? Entender? Mas os dois são carga. Essa foi a opinião do Prodígio, entendeu? Na minha opinião os dois são carga, eu não sei quem mataria quem, ou quem cairia com quem, tá? Entender? Porque rap é rap, mano, tá a ver? Rap é rap, tá a ver? Nem todos os momentos que o artista tá nos seus melhores, tá a ver? E por isso, na minha humilde opinião, eu considero os dois carga pesada, né? E também como eu disse no comecinho do nosso vídeo, é que o amor está no ar, né? Preto Show, felicita a sua amada no dia do seu aniversário. O cantor usou as suas redes sociais para felicitar a namorada Jessica Nayol, né? No seu dia do aniversário, demonstrando muito amor e postou várias fotos onde ambos partilhavam momentos junto. O mesmo foi, escreveu isso. Feliz aniversário, love, love, muitos anos de vida e que Deus te abençoe a vida toda, né? Escreveu o cantor Preto Show. Oh, Preto Show tá com a mulher nova. Epa, família, é isso. Parabéns, Preto Show, felicidade ao casal que, epa, tudo dê certo aí na vossa vida, nas vossas vidas, porque é isso, né? Deus disse, idem a terra de multiplicaivos e o Preto Show tem cumprido bem essa palavra de Deus, né? Multiplicar, né? Como vocês sabem, o Preto Show, eu acho que é pai de três filhos, se não me engano, que eu já vi nas redes sociais, pai de três filhos, né? Eu acho que uma portuguesa e dois angolanos, uma coisa assim parecida, né? E a isso, epa, Preto Show, felicidade, meu irmão, tudo dê bom na sua vida, na sua carreira também, e felicidade pra você também, Jéssica Nayolo, né? E aí, mais ou menos isso, epa, família, o vídeo de hoje foi esse, se vocês curtiram saber o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia, vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós, então, é notícia. Os nossos contactos para parceria e divulgação estão na descrição dos nossos vídeos, quer seja WhatsApp, Instagram, Facebook e e-mail, ok? Adquira, né? as nossas parcerias. Família, voltamos com tudo e ao Predador de Notícias, provavelmente, futuramente, futura não, dentro em breve, estarei apresentando alguém que passará a apresentar as notícias aqui de entretenimento no nosso canal, fiquem ligados, ok? Serão uma menina e já encontraram essa menina e dentro em breve apresentaremos pra vocês o Predador de Notícias, vai se afastar, vai ficar mais do lado político, ok, família? Muito obrigado, tamo junto, é tu mudia, é tu muda, é tu muda, quer essa própria opinião, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, domenica.